Olá a vocês, seja bem-vindo a Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu vou te explicar uma coisa muito, muito importante e fundamental que você tem que entender sobre anarquismo, sobre uma sociedade livre, sobre capitalismo. Que é assim, anarquia é ordem. Eu sei, você bugou, calma, respira. Porque você aprendeu na escola o tempo todo que anarquia é caos e tiroteio e destruição e não. Só não. Anarquia é ordem espontânea. É uma ordem que emerge dos comportamentos das pessoas, das interações delas e do que elas preferem e do que elas não preferem e entidades pequenas respondendo a isso. Tem uma coisa que o Hayek, sacou? Um economista da escola austríaca, sacou? Que é, em economês, a informação está difusa nas pessoas, está difusa na sociedade, está difusa no coletivo. Cada um de nós tem pequenas preferências sobre o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente prefere que algo seja feito, como a gente não prefere. E não tem como, possivelmente, você coletar toda a informação das pessoas e juntar, fazer uma pesquisa com todo mundo. Qual é o tipo de batata frita que as pessoas querem? Não tem. Não tem como você fazer essa pesquisa. Quanto mais você vai dizer alimentos, serviços, livros, roupa, não funciona. Você não vai conseguir extrair essa informação. E se você conseguir extrair qualquer tipo de informação, na hora que você tem a média, a preferência da população já mudou. Não tem como você se adaptar tão rápido. Não tem como você planejar uma economia. Quer ver um exemplo de ordem espontânea? Vai no mercadinho. Vai no mercado qualquer. Vai no hipermercado. Vai em qualquer mercado. Você vai ver ordem emergente em ação. Como que funciona? Você entra no mercado e vota com o seu dinheiro. Você diz pro dono do mercado Eu gosto desse, 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 desse produto. E esses outros eu não tô interessado. Por quê? Porque você comprou eles. E o que acontece? O dono do mercado olha e fala Bom, isso tá vendendo, isso não tá vendendo. Porque tem você e todas as outras pessoas passando essa informação pra ele. Nenhum burocrata jamais seria capaz de lidar com essa informação. Se fosse só declarada. Mas por dinheiro funciona. Então, eles, você passa, todos, todos os clientes passam essa informação pro dono do mercado e ele olha e fala Ok, esses produtos vendem, esses produtos não. Os produtos que vendem eu compro mais. Os produtos que eu não, que não vendem, eu não compro mais. E o que acontece com o fabricante desses produtos? Um prospera e o outro não. O que prospera cresce, contrata, emprega mais, aumenta a produção. E o que não tanto? Ou se adapta. Ou ele recebe uma mensagem de O meu produto não tá agradando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar a qualidade dele, eu tenho que mudar a embalagem, sei lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou ele simplesmente falha e quebra. E o que acontece? As indústrias que fornecem o que as pessoas querem vão pra frente. E as indústrias que produzem coisas que você não tá muito afim falham. Tudo de maneira anárquica. Tudo de maneira descentralizada. Tudo sem um cara caguetando uma regra. Você não tem nenhum deputado ali olhando e falando Olha, batatinha. Gostei dessa. Gostei dessa outra aqui e não gostei. Aí o cara vai lá na fábrica e fala Não gostei da tua batatinha, você vai ter que fechar. Imagina se a Câmara dos Deputados tentasse organizar isso. Imagina se tivesse uma comissão parlamentar pra decidir que produtos vão ser vendidos no mercado, qual que vai ser a altura das gôndolas, a separação, qual que pode ser a cor. Não ia dar certo. Que a prova de que o Estado é caos vai numa organização pública, vai numa repartição pública e tenta, sei lá, abrir uma empresa. Ou tirar uma licença pra alguma coisa. Ou fazer uma... Você vai ver uma enorme, uma fantástica quantidade de regras, de burocracias, que não tem lógica. Simplesmente não tem lógica. Mas tá lá. Por quê? Porque não é anárquico. É estatizado. É regulamentado. Você tem um mercado, vamos voltar pro exemplo do mercado. Todos os produtos que estão ali são porque alguma pessoa tem interesse nisso, ou porque, baseado nos dados anteriores, o dono, o gerente do mercado, ou o coordenador de produtos, olhou e falou Olha, as pessoas têm interesse por essa sardinha, essa sardinha e esse salmão. Se eu colocar um outro peixe aqui, pode funcionar. E se funcionar e ele continuar fazendo, se der errado, ele imediatamente tem a resposta e para. Agora, imagina se um burocrata chegasse ali e falasse Olha, para estimular a produção de peixe, agora você tem que ter esse, esse, esse e esse peixe. Você é obrigado a comprar eles. Porque, né, tem que estimular isso. As pessoas querem esse peixe porque, acredite em mim, eu sou um senador da república, eu conheço as vontades de todas as pessoas. O que ia acontecer? Aqueles peixes iam apodrecer, fica lá, o dinheiro do mercado que ia comprar outras coisas úteis comprou aquilo, perdeu o dinheiro, caos. E você ia estar ali andando no mercado com teu carrinho e olhar de uma pilha de peixe podre pensando, quem foi o idiota que comprou isso? O dono do mercado é retardado? Ele comprou 10 quilos de peixe, uma tonelada de peixe que está apodrecendo e ninguém quer? Isso ia acontecer. Isso é desordem. Isso é caos. Isso é uma perturbação das relações descentralizadas entre pessoas. E o jeito que essas relações descentralizadas conseguem acontecer é simplesmente por dinheiro. Olha o Uber. Tinha um serviço de táxi, que era um serviço estatizado, controlado, que se você olhar, você pensa, cara, um monte de coisa ali não faz sentido. Um monte de coisa ali não tem lógica. Aí você tem o Uber, que é o quê? É um serviço coordenado pelos clientes. Você pode votar quem são os melhores motoristas, qual é a qualidade do cara, então o cara é obrigado a seguir um certo código. E se ele saca que os outros motoristas estão com uma avaliação melhor, ele faz o quê? Ele copia. Ele olha o que os outros caras estão fazendo e copia. Porque ele quer uma avaliação melhor. Ele quer ganhar dinheiro. Então ele tem aquela tecnologia que as outras pessoas desenvolveram, que os clientes disseram que funciona, e ele tem imediatamente informação que aquilo funciona, porque vende e ele pega pra ele. E é lindo, e funciona, é rápido. É instantâneo isso, quase. E você tem a tecnologia melhorando pra se adequar aos desejos das pessoas. Agora imagina se um burocrata tentasse dizer como que o serviço do Uber tem que ser. Você chegaria em táxis. Olha o sistema de ônibus. O que é o sistema de ônibus? Bom, vai ter essas linhas aqui que o prefeito acha que são necessárias. Bom, mas eu queria uma outra linha aqui. Ah, é? Foda-se. Não, mas olha, eu quero essa linha aqui. E tem todos os outros meus vizinhos aqui. Que a gente poderia fazer esse tipo de linha aqui. Então é só eu comprar um ônibus, porque eu tô desempregado mesmo, e eu poderia, sei lá, parcelar ele e tal, e eu levaria as pessoas aqui. Ah, isso é proibido. Por isso que em várias cidades você vai ver que o sistema de transporte público é o caos. Ele não faz sentido. Se ele fala, ué, mas por que eles não colocam mais ônibus aqui? Ah, porque a empresa que opera esses ônibus tem o lucro dela garantido pelo governo, e coloca no ônibus. Ou não, foda-se, porque não importa. A ação do cliente, o estímulo do cliente financeiro, não faz a menor diferença no serviço que é fornecido. Por isso que ele é o caos. Se você tivesse isso de maneira anárquica, ok, todo mundo pode fornecer o transporte que quiser, do jeito que quiser, as pessoas vão voltar com o dinheiro delas, alguns vão prosperar e outros não. E depois de um X número de anos, você vai ver um sistema de transporte muito parecido com o que as pessoas gostariam. Vai ter pequenas falhas, mas ele constantemente evolui, porque ele responde rápido as necessidades das pessoas. Não precisa ser votado na Câmara dos Vereadores quando eles podem na sessão de terça, quinta. Você está entendendo? Isso é ordem emergente. Isso é como as pessoas se organizam. Cara, quer ver um exemplo fantástico? YouTube. Alguém regulou que canais você tem que ser inscrito? Algum burocrata te ordenou a vir aqui e se inscrever nesse canal? Não. Não. Simplesmente não. Você vê o que você quiser. E os canais mais vistos são os que mais sedequam as necessidades, os desejos de quem assistir. Se você ver os canais com mais inscritos, você vai ver também que, logicamente, eles são os que têm conteúdo mais bem elaborado ou mais próximo do que as pessoas querem. Eles refletem melhor os desejos dos clientes deles. E se você ver, você vai encontrar vários canais pequenos de, sei lá, 30 mil inscritos que atendem muito bem a um público muito específico. Então, todo mundo crê os canais que eles quiserem, fala do que você quiser, mostra o que você quiser, e as pessoas que assistam o que elas quiserem, e dado um X tempo depois, você vai ver que todo mundo está mais ou menos onde eles gostariam de estar. E todo mundo está mais ou menos satisfeito. Você entrou no YouTube hoje e falou Ai, que droga, eu tenho que ver esses vídeos aqui porque eu sou obrigado. Tá bom assistir, ok. Pronto, paguei meu imposto de assistir vídeos. Agora eu vou assistir o que eu quero. Não existe isso. E o YouTube funciona, você nem nota. Esse é o problema da ordem espontânea. Dessa ordem de mercado, dessa ordem completamente anárquica. Você nem nota que ela existe de tão boa que ela é. É assim que você pode ter um sistema narcocapitalista funcionando simplesmente. Pessoas votam com o dinheiro delas, sistemas respondem, e as coisas vão evoluindo pra frente. Ninguém precisa regulamentar, e se alguém tentar regulamentar, você tem desordem. As coisas são organizadas de forma anárquica pelos desejos das pessoas. E aí fica tudo organizado. Quando algum burocrata chega caguetando regra, você tem desordem. Portanto, anarquia é ordem. Se você tem alguma dúvida, pode postar isso nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.